é bom pessoal estamos aqui com mais um vídeo do galinho e vamos dar continuidade na nossa série e agora o nome da missão é treinando rebatidas beleza vamos lá né vamos ver se é fácil ou é difícil deixa eu selecionar aqui e continuar jogo ok treinando rebatidas pratique rebatidas antes do grande jogo ok vamos lá quando uma seta cruzar a placa pressione a seta correspondente do teclado esquerda e direita e etc eu acho que entendi não se preocupe rebater a bola é fácil basta olhar os símbolos que cruzam a placa e aperte o botão certo na hora certa se fizer isso com certeza você marcará um ponto bom prepare-se e lembre-se de manter a sincronia tá vamos apertar espaço não entendi foi nada que negócio foi esse não é para a gente apertar a a seta peraí ah tá cara é difícil peraí peraí é muito difícil minha nossa aqui em uma a gente a gente a gente Oxe Rápido e difícil, né? Ai, já errei uma Ah, meu Deus Cara, não sei se eu vou conseguir passar dessa fase não, viu? Sinceramente A dificuldade que tem esse negócio aqui Beleza Aí Ai, ó Como assim? Ai, ai, viu? Ok Ó, ó Oxe Às vezes eu acerto uma sequência boa Mas depois eu erro tudo Tá Ó, ó Aí, consegui, consegui Por pouco, hein? Ai, meu Deus Ah, errei Oxe É, isso é brincadeira, viu? Cara Depois de tanta dificuldade pra acertar aqui Na hora da bola Eu erro Ó É De novo Não Tá bem Vamos acerte, vamos acerte, vamos acerte Ah, ah Ó Ó Oxe Pelo amor de Deus, viu? Se fosse no analógico do controle Com certeza seria muito mais fácil Mais teclado, cara Ai Ai, acertei Ai, meu Deus Ai, acertei, ó Espia Ah, sim Opa Acertei Ainda bem Mas por pouco, hein? Quase que eu errava Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha a velocidade Isso aqui, ó Tá, aí Na música Aí Eu não entendo muito de beisebol Mas eu acho que eu tô me saindo bem, né? Manda ver Legal, legal, legal Na verdade Não entendo nada de beisebol Ah, não Ai Mas eu consegui Ok Valeu Valeu Aí, ó Eu sabia que você ia conseguir Vamos nessa Opa Agora tá daquele jeito, viu? Vamos acerte, vamos acerte, vamos acerte Ah, meu Deus Oh, porco Nossa O porquinho fica na maior expectativa e Do nada eu erro E o pior é que eu pego uma sequência boa, ó Eu acerto bastante, só que depois começa a ficar rápido Que não dá mais pra acertar, aí, ó Ah, tá, vamos de novo Olha isso, essa tá bem difícil Vai Eita Minha nossa É, dá pra gente ter mais chances, viu? Três chances é... É pouco demais Estou pronto Avelãs do universo Vamos Tá Vamos acerte, vamos acerte, vamos acerte Ai Eita, errei Ai Ah, não Ai, mas consegui, consegui Por muito pouco, viu? Ah, galera, vai lá Aí, boa, boa Ó Oxe, de novo Deixa ela ir Vai galinho, vai Ela falou alguma coisa Parece que a gente não foi tão bem Ai Aff Por muito pouco, cara Quase que eu acertava Se eu acertasse ali mais um Acho que Que eu ia conseguir Vamos nessa Legal, legal, legal Tá Ai Ai, ok Tá, vamos ver Ai No meio No meio, hein Aí Agora sim Bom trabalho É, continuar com o grande jogo Tentar outro arremesso Ah, já conseguimos? Nossa, então deixa eu salvar aqui o jogo Ainda bem, né? Olha, é Como o vídeo ficou bem curtinho, né? Eu acho que eu vou dar continuidade O clima hoje é dramático, amigo espectador Hoje faz duas décadas que o time de Oak Oak se derrotou seu rival de sempre O Batatão Doce E agora perdendo por um pontinho E com um jogador na posição para marcar A coisa fica equilibrada Tá É, rebata a bola Para vencer o grande jogo Ah, meu Deus Aquele negócio de novo dos botões Das setas, né? Ai, ai, ai Vamos lá Ali só foi um treinamento, né? Aqui agora é o grande jogo Ah, meu Deus Ó Nossa, esse tá muito mais difícil Tá Aí começa a ficar rápido, ó Meu Deus Oxe, não dá, velho Não dá Simplesmente isso Simplesmente isso Tá Tá Aí, consegui Vai, vai, vai Aí Boa, boa, boa Vai, vai, vai Vai, vai comprar um balão Essa foi um estouro Uai, só foi isso Nossa Foi bem rápido Ah Não quero substituir nada, não Oxe Acho que eu fui no lugar errado Não, é isso mesmo Aí, salvando o jogo Acerto É, galinho, é tudo seu A vitória, o triunfo, a glória E, é claro, os cachudos E aquela puxada na cueca Que é pra comemorar É uma lembrança que você vai guardar Pra sempre É, é Ganhamos Aquele ali é o meu moleque É o meu garoto Valeu Pela oportunidade Ah 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 O galinho parecia enlouquecido no telefone Sim Mas tem certeza de que a gente deve pegar o carro A gente pode se encrencar pra valer E tem as questões de segurança Nosso melhor amigo está passando por uma crise pessoal Não podemos abandoná-lo logo agora Eu consigo Primeiro vem o volante Depois os limpa-câmbio e pedais retrovisores Bem, vamos lá Ai garoto Espera lá galinho Estamos a caminho Ah Ah Você precisa Ai Solte a embreagem Não Muito rápido Lembre-se Deixe as mãos afastadas Hahahaha Porquinho barbeiro Hahahaha Bom pessoal Então vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou ai deixa o like pra ajudar Se inscreva no canal se não for inscrito E até mais Fui